Eu não canso de falar de Diablo 4, ó, eu joguei por uma semana, eu fiquei essa uma semana intercalando entre os personagens que eu podia jogar e só no Atom, e eu não cansei, eu não fiz tudo, eu queria ter mais, tá? Mas essa é a última gameplay que a Blizzard forneceu pra gente, pra que eu possa comentar como foi a minha experiência de jogar o Diablo 4 essa semana. E, coincidentemente, ela é de mago, que é um personagem que eu queria muito comentar pra vocês, porque é um personagem que foi muito legal, tá muito forte, muito forte mesmo, tanto que na entrevista com os desenvolvedores eu já perguntei sobre balanceamento, e eles me falaram que é sim uma preocupação, que as coisas estão rodando bem com relação ao balanceamento, mas que eles estão sim de olho nisso, porque vai ser um processo que eles vão ficar antenados pra que o jogo seja equilibrado, tá? Mas, beleza, seguinte, se você não viu, eu já comentei de Bárbaro, eu já comentei de Rogue, de como foi a minha experiência com esses personagens, e além disso, eu vou sempre comentando o que tá rolando nessa gameplay, porque, por exemplo, nessa missão que vocês estão vendo aí, esse pessoal tá fazendo uma fortaleza, e a fortaleza é uma missão muito legal de fazer, por quê? Eram os chefes mais difíceis disponíveis nessa beta, eles eram mais difíceis que as missões da campanha, as fortalezas estavam sempre dois níveis acima do nosso nível, então, tudo no mundo ia escalando conforme o meu nível, isso é legal, porque ia sempre ficando com uma dificuldade legal, e as fortalezas, como vocês podem ver ali, elas estão em Nostrava, e ela tá nível 42, Então, é dois níveis acima deles, que estão nível 40, a minha build ia só até o nível 25, né? E eu enfrentei, de fato, aí, alguma certa dificuldade, eu joguei no difícil, então, eram desafios bem legais. Quando você termina essa missão, e normalmente é uma missão de várias etapas, então, por exemplo, tem um lá que tinha um bicho gigante, daqueles homens cabras, sabe? Era um homem cabra gigante, ele era o boss, só que tinha três feiticeiros soltando um escudo nele, então eu tinha que atravessar o mapa inteiro, matar os três feiticeiros que estavam com seguranças gigantes, exércitos, tropas e tal, E aí, depois, eu desci e podia enfrentar o boss. Nesse aí, eles têm que destruir essas FGs aí, ó, tá vendo que eles estão destruindo uma FG ali, que caiu, ó, acabou de explodir ali a FG, Ahn, que tava aqui, né? A FG, aqui é uma passagem secreta, tem aqui atrás. Ah, é, tem um desses altares aqui, que é um dos negócios que tem no mundo aberto do jogo, e ele te dá bônus de atributo pra todos os seus personagens, é muito legal isso, tá? Aliás, muito progresso é compartilhado entre os personagens, o que é bem bacana, porque você pode zerar o jogo com personagem e puxar os outros personagens, acho que põe de game, Os devs explicaram isso, eu não entendi muito bem, mas tem uma jeito de você agilizar o seu processo de campanha depois que você zera da primeira vez com um personagem. Mas, enfim, desculpa, e vamos lá. Então eles estão fazendo essa fortaleza, quando eles terminam a fortaleza, a fortaleza vira uma cidade, com às vezes tábulo, ferreiro, joalheiro, enfim, então você libera uma nova área do jogo com fast travel e tudo mais, Que é bem jogo mundo aberto, né, o que é bem legal. Tem muitas cidades já, né, mas também tem as fortalezas, e tem o desafio do boss também, que sempre são bosses bem difíceis, tá? Mas vamos falar de mago, que eu sei que você tá aqui pra eu falar do mago, então vamos pra gameplay do mago. Ok, eu já expliquei como funciona mais ou menos a árvore de habilidades lá no primeiro vídeo do bárbaro, mas se você não viu, vamos lá. Você tem setores da árvore de habilidade, o primeiro setor você tem as habilidades básicas, né, então são habilidades que nem sequer usam mana no mago, né, A mana que agora sobe sozinha, e você tem elementos já dentro dessa primeira árvore de habilidades. Então, por exemplo, eu testei todas as builds, então eu acho que ele tá exatamente, eu não lembro se é exatamente a que eu usei, Eu não sei se eles estão exatamente na mesma build que eu, não, não estão, porque eles estão nível 40, eu só pude até o nível 25. Mas é um ataque básico, então era uma magia básica, é isso que ele fica spamando esse rainho de gelo, e eu escolhi pelo rainho de gelo. Mas o muito legal é que você pode escolher entre os quatro elementos logo de cara. Então você pode escolher a magia básica de gelo, a magia básica de fogo, de raio, e eu não lembro se era sombras, ou sei lá. Enfim, então você tem já as habilidades básicas. É muito legal também que, além da habilidade, que você consegue subir cinco níveis dela, e isso aumenta o dano da habilidade, Você tem extensão. A primeira extensão é fixa, é um diferencial. Então, no caso da minha, ele adicionava... Nossa, passou um helicóptero bem agora. Ele adicionava... como era magia de gelo, o inimigo ficava lento na minha, então ele aumentava as chances de deixar o inimigo lento. E aí, a terceira opção, a terceira variável, é uma bifurcação. Você pode escolher um diferencial pra aquela sua magia. Então, que no meu era aumentar... Ó, isso aí é o congelar, né? Que você tem a chance. Então, o meu era, literalmente, eu aumentava a minha chance de crítico com a magia, o que fazia os inimigos congelarem, Ou eu podia escolher pra dar mais dano no inimigo que tivesse com slow. Era um negócio assim... Então você tem como personalizar até a sua habilidade básica. Na segunda linha, eu escolhi a magia elétrica. Então eu fiz gelo e elétrico, e era um combo bem legal, porque a minha magia elétrica, ela ia pulando de um inimigo pra outro. Você pode resetar os pontos, pelo menos na build que a gente tava, a qualquer momento. Então eu testava todas as magias. Então eu escolhi alguma que, de fato, fosse rápida, né? Na primeira, que era a magia de gelo, deixava os caras lento, e que eu conseguia... E a segunda que eu escolhi era que dava mais dano, e a de choque era a disparada que dava mais dano. E como eu joguei solo, eu conseguia eliminar hordas de inimigos com muita velocidade, usando a magia de choque, tá? E aí você vai ampliando. Aí a gente tem um nível 40, como vocês podem ver na barra de habilidades aqui. Tem muita habilidade. Então ele já tem ali, ele jogou ali um disco de gelo, eu usei essa habilidade também, ela é bem legal. Eu cheguei a equipar aquela hidra de fogo, né? Então saiam três cabeças da terra e ficavam cuspindo bola de fogo nos meus inimigos, que esse personagem aí não tem, porque ele optou por fazer uma build toda de gelo. Então você pode fazer... Aí, 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 ele chegou no boss, né? No boss guardião aí da área. Então essa build que vocês estão vendo aí é uma build que optou... Ó, o summon de espada, eu cheguei a pegar isso aqui, é bem legal também. Então vocês podem ver que ele optou por fazer uma build toda de gelo, o que é muito legal. Você pode dar essa personalidade pro seu mago. Pode fazer um mago só de raios, pode fazer um mago só de fogo, ou você pode fazer um mago híbrido. Então, assim, a liberdade de criação é muito legal, né? Eu já vou mostrar aqui também, porque um dos vídeos que a gente tem é a personalização e o visual do mago. Na verdade, eu fiz uma feiticeira, né? Uma maga. E você tem como colocar piercings, brincos, tatuagens. E a roupa é muito bonita. Uma coisa que eu não falei muito aqui é do transmog. O transmog, ele é você pegar uma armadura, você equipa ela, mas você muda a aparência só dela, né? Pro seu personagem ficar mais a sua cara. E eu acho que o mago, ele tá muito forte e ele era um dos que mais me permitia... Ah, esse boss se dividir em três, ó. É bem legal. E o mago foi um dos que mais me permitiu visualizar as diferenças entre um e outro. Porque, às vezes, eu mudava a build e a aparência e parecia que eu tinha feito um boneco do zero, sabe? E eu acho que isso é bem legal, até porque como a gente tem como mudar a temática, né? Então, a temática gelo, a temática fogo... Você tem realmente como ter muitos magos diferentes dentro do jogo, né? Uma das coisas que o pessoal tava questionando são as classes que a Blizzard optou por colocar no Diablo 4, né? Porque eu pude jogar de Bárbaro, de Druida, de Rogue e de... Gente, Bárbaro, Druida, Rogue e mago, né? Mas, além disso, já tinha lá na tela, por exemplo, o Necromante e tem mais um, né? Eu não lembro qual que é o último. Não é o Paladino, gente? Esqueci. Que doideira, né? Mas, enfim. Então, a gente tinha ali... Olha, agora apareceu o Necromante e... Ué. Gente, agora eu até me perdi. Vocês acreditam? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É... Porque é o Rogue, o Druida... O Bárbaro... Tinha mais um na minha build. Que engraçado. Ué, que engraçado, gente. Que fita, né? Eu não podia filmar, então não sei. Tinha mais um na minha build. Eu tô doidão? Será, chat? Eu não lembro. Lembro de ter mais um. Sei lá. Acho que agora minha memória me traiu um pouco. Mas, enfim. Mas, o negócio todo... Por que eu tô falando disso? Desculpa, eu perdi totalmente o foco. É porque as builds, apesar de você estar preso a uma classe, a classe tem muitos arquétipos. Isso que a gente nem tá falando ainda de Paragon, de Endgame. Não, a gente tá falando da build básica. Das primeiras... Da primeira árvore de habilidades do seu personagem, né? E ali já é possível você fazer variedades absurdas, né? Então, ao mesmo tempo que o Rogue pode ser um dano muito alto, muito rápido, e com lâminas, ele pode ser arco elemental, atirando flecha de fogo na galera. E no caso do Magro, é muito disso, porque você pode ter o Magro de Fogo e o Magro de Gelio, e eles vão ser completamente diferentes. Um vai ser focado em causar dano de burning, enquanto o outro vai ser focado em causar slow, né? Então, vai depender muito até do que você se comunicar. Se você for jogar em multiplayer com a galera, se for jogar sozinho, né? É um processo que você vai dar muita personalidade pro seu personagem. De novo, a gente tá falando só sobre a build básica, né? A gente sabe que Diablo, o negócio dele é infinito, né? Depois que você zera o jogo, o jogo começa. Com os desafios, com a variedade absurda de builds, de modificações. A árvore de Paragon é um negócio assustador, né? É infinito aquela parada. Então, assim, é muito legal, porque de fato, no papo com os desenvolvedores, eles falam que isso era um dos maiores objetivos deles, era entregar o máximo de personalização possível, e não só visual, né? Porque a gente tá coincidentemente vendo o visual aí. Inclusive, o meu menu definitivamente era bem diferente desse. Eu não precisava ficar escolhendo por numerinho, que nem tá sendo aqui por baixo. Aparecia uma lista com uma fotinha de todos os acessórios pra você escolher. Mas é o que eu falei pra vocês. Vocês estão vendo? É piercing, é não sei o quê. E não é à toa, tá? Esse jogo, quando ele tá rodando na sua máquina, é óbvio que o vídeo aqui, ele tem a questão do YouTube, né? O YouTube, ele dá uma estragada no vídeo. Mas na sua tela, isso aqui fica incrível, tá? Não só a parte de criação, mas a gameplay mesmo. A gameplay, você consegue dar zoom, você consegue ver detalhes do seu personagem. O cabelo dele sai, dependendo de como for o Elmo. Então, tem toda uma experiência muito legal. Outra parte muito legal da experiência é que algumas das cutscenes do jogo, eu não vou falar nada sobre o que acontece, algumas são aquele puro CGI, né? Filme mesmo, que são lindas. Aquele nível Blizzard de capricho. Mas algumas são in-game, né? Então, são com personagem in-game. Então, o seu personagem, além de tudo, em algumas CGI's, ele aparece, né? Então, tudo isso deixa toda essa parada muito legal. Você consegue, de fato, perceber os detalhes de personalização visual. E na gameplay, você tem uma variedade gigante de criações e de alternâncias de magia que vão dar pro seu mago uma diferença, uma característica única dele, né? E aí, quando você for pro multiplayer, seja pro PVP ou pro co-op com outro mago, vocês vão ser diferentes. Tem chance de ser igual? Tem. Mas a chance maior é de vocês serem diferentes, se vocês não estiverem seguindo algum meta, alguma coisa. Era a classe mais forte, tá? Eu realmente... Demo Sorcerer, o cara aqui, ó. É a classe mais forte que eu joguei. Solo, PVE. Porque, como eu falei, tinha uma magia de choque ali, que era a minha... Mano, e a segunda árvore de habilidade, assim, tipo, nível 5, 6, você já pega as magias da segunda árvore. A magia de choque era muito forte, porque eu jogava um raio. Ele pegava no inimigo, ia pra outro, 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 outro. Aí, eu otimizei ela pra pegar mais um inimigo. Então, assim, ela pegava, tipo, sei lá, sete inimigos, uma magia, assim, ela pulando de um pra outro, assim, e ela matava eles insta e ela voltava pra mim, né? Então, ela ia e voltava. Só que, quando você tinha um inimigo só, então, às vezes, você pega um boss na sua frente, eu soltava em cima desse boss, e aí ela fica quicando, tipo, sete vezes no boss. Então, é uma magia que bate sete vezes, né? E você tá lançando o outro ao mesmo tempo. Então, assim, muito forte, tá? E aí, isso é muito legal, essa cena, porque mostra um pouquinho da vibe do jogo, né? Essa vibe obscura, né? Mas a história mais pesada. Você vê que eles entram numa igreja, né? E aí tá rolando, tipo, um culto, né? Uma parada, assim. E quando a gente chega e vai conversar, tipo, todo mundo se levanta e vem bater em nós. A gente mata todo mundo. A igreja pega fogo. É um negócio pesado, né, mano? É, né? Os caras mexem com coisa perigosa aí, né? Mas, enfim, tá uma loucura, tá? O jogo é realmente... A temática dele é bem sensível, né? Sempre foi. Diablo sempre teve. Mas, nesse aí, eu vou falar pra vocês que tinha coisas que eu olhar e falar... Os caras não tão metendo essa, né? Porque tem umas cenas, meus amigos, que são pesadas, tá? E é aqui que a gente vai finalizar esse vídeo. Eu vou deixar isso no ar pra vocês. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal pra mais conteúdo de Diablo. E talvez eu ainda faça aquele vídeo que eu comentei no último vídeo sobre as principais dúvidas de vocês. Eu não tenho mais B-Roll pra usar, né? Eu posso repetir os B-Rolls. O B-Roll é isso que vocês estão vendo, né? É essa gameplay aí genérica. É genérica porque não é minha, mas é uma gameplay aí que só o pessoal que participou desse evento tem. Mas, se você quiser saber mais coisas, se você tiver dúvida, manda aí nos comentários que, com certeza, eu trarei mais conteúdo para vocês, tá bom? No mais é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, like, se inscreve e dá um comentário aí pra ajudar o Patifinho. Fechou? E eu já tô produzindo mais coisa que eu já tô com acesso antecipado a outro jogo muito irado. E saiu coisa de Elden Ring também. Atualização. Assim, belo fim de ano pra nós, rapaz. Deixa o seu like. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima e tchau. Tchau.